Repórter Animal Estamos aqui no Rosário do Ivaí Na beira do Rio do Peixe No sítio onde eu morei aproximadamente 5 anos Vou gravar Todos os dias Nós subíamos Lá no alto daquele morro para trabalhar Eu estou subindo lá agora Da onde eu vou fazer uma foto Numa posição totalmente estratégica Aonde você pega Um panorâmica geral da região Do Rosário do Ivaí Das paisagens mais belas do mundo Daqui a pouquinho Estarei lá em cima Esse peito de morro é onde nós trabalhávamos Quando eu era criança Até mais Me aguarde